Já ouviram falar de não contar a vitória antes do jogo acabar? Comprar a caneca de 6 estrelas do Brasil E a gente perdeu a Copa do Mundo, cara E fala rapaziada, eu sou o Thi, sejam bem-vindos a mais vídeos aqui no canal Cara, eu não sei, essa câmera parece que tá torta, não tá? Bom rapaziada, no vídeo de hoje eu quero fazer um negocinho aqui diferente Que eu nunca trouxe aqui no canal Vocês já pararam pra pensar como que seria o seu time do coração Se ele não vendesse ninguém da base? Tipo assim, formou um cara na base lá, monstruoso E eles não vão vender nunca Vai ficar no time lá o resto da vida Imagina o Corinthians, mano, com o perdigão Então hoje eu quero ver com vocês como que seria o Sporting Se não vendesse ninguém da base Se vocês gostarem da ideia, não esquece de deixar o like Se inscrever no canal caso você não seja inscrito E comentem aí bastante, se tiver um feedback bacana no vídeo Eu trago depois com o Benfica, com o Porto Ou com qualquer outro time que vocês pedirem, tá? Antes de mais nada, deixa eu avisar pra vocês Que tem uma pequena regra aqui, tá? Eu montei um time aqui Só que de jogadores que ainda estão atuando no futebol, tá? Então eu não vou pegar um jogador lá da época do Pelé Pra colocar aqui, tá bom? Porque senão também ia abrir um leque muito grande E assim, pô, eu não vivi aquela época Então eu não conheço muitos jogadores Muitos jogadores passaram pela base do Sporting ali Que antigamente foram monstruosos Eu não vou saber colocar aqui Então o que eu fiz? Eu montei um time formado pela base do Sporting Mas que ainda estão atuando Que não se aposentaram ainda Essa é a regra, tá? Então antes que alguém comentar Ai, fulano, não sei o... O Figo Cadê o Figo? Cadê o Figo? Cadê a pera? Cadê o pêssego? Nossa, que piada ruim Então antes de a gente começar Também não esquece de Se você puder e quiser Vire membro do canal O botãozinho azul do lado de inscrever-se aí embaixo Cara, vai ajudar demais E também me segue no Instagram É Thiago Leal Tix Lá eu consigo ter uma interação com vocês muito bacana Então segue lá que você não vai se arrepender, hein? Eu tô precisando de seguidor Olha a minha lâmpada quebrada Vai lá, faz isso Então vamos lá, rapaziada Eu montei uma listinha Quatro Pera aí que eu nem sei quanto eu coloquei Rapaziada, eu montei uma lista aqui Que tem um jogador a mais Porque eu tô na dúvida Se eu deixo o meio de campo Ou o atacante Mas eu vou explicar ao longo do vídeo aí Então vamos começar Por onde? Pelo goleiro, né? Porque eu acho que vocês já sabem O que é o nosso goleiro aqui do Sporting O famoso A lenda Rui Patricio Eu cresci sabendo que o Rui Patricio Era goleiro do Sporting Tanto tempo que ele ficou lá Atualmente ele tá jogando na Roma Mas tem uma história gigantesca no Sporting E ainda tá atuando Então ele vai ser nosso goleiro aqui da lista Agora vamos para a nossa zaga, tá? Eu só montei um time titular, tá? Eu não coloquei reserva Porque senão eu também não ia conseguir também, né? Então vamos para a nossa zaga agora Começando por quem? José Fonte, rapaz Atualmente jogando na onde? No Braga No Braga Mas jogou muito no Lili também, né? Passou pelo Sporting Eu não sei se ele jogou muito bem no Sporting Não lembro Não sei nem se ele atuou pelo Sporting Mas é da base do Sporting Tá jogando atualmente E eu acho um bom zagueiro Então coloquei ele aqui na nossa lista José Fonte Junto com o José Fonte Eu coloquei quem? O Inácio O Inácio ainda é jogador do Sporting Eu acho um bom zagueiro Eu acredito que futuramente Deva ser vendido alguma coisa E é formado na base do Sporting Então eu coloquei ele aqui ao lado Do nosso José Fonte O grande Inácio Quem que vai jogar ali com eles dois, mano? Precisa de laterais, né? Aí passa uma moto agora Na nossa lateral Vamos colocar quem? Nono Mendes, meu parceiro Ex-parceiro do Neymar Nono Mendes, cara Eu acho um lateral muito bom Muito bom ofensivamente Assisti alguns jogos do PSG Quando ele estava jogando Na defesa Eu não sei ainda Eu acho que ele ataca muito, cara Não sei Talvez se ele fosse um ponto ali Até seria melhor Não sei Mas eu acho ele um bom lateral Tem muita habilidade Então eu coloquei o Nuno Mendes Formado aí na base do Sporting também E na outra lateral Que também dá pra jogar como zagueiro Mas eu vi também que ele joga de lateral Coloquei quem? Cedric Soares Atualmente jogando pelo Arsenal Nossa, essa zaguinha tá A zaguinha tá forte, hein, rapaziada? Ó, no gol joga na Roma Aí tem um que joga no Sporting O outro joga no Braga O outro joga no PSG E o outro joga no Arsenal Então já estamos com a nossa zaga completa E o nosso goleiro O time, cara O que vocês acham? Por enquanto O que vocês acham desse time? Eu tô achando um time bom Tô achando um time bom Agora vamos para as melhores partes Que é o meio de campo E os atacantes Tem um aí que vocês já sabem Que vai estar aqui na lista, né? Então no meio de campo Primeiro eu vou montar o meio de campo Com quatro meias E dois atacantes Depois eu vou falar que eu tinha Uma opção ali no meio Só que eu deveria tirar um atacante, né? Mas primeiro eu vou fazer um 4-2, tá? Então quatro meias E dois atacantes No meio de campo eu comecei por quem? William Carvalho, cara William Carvalho, jogador de seleção Assim, eu não acompanhei muito William Carvalho Atualmente ele tá jogando no Betts, né? Na Espanha Não acompanhei muito o futebol dele Mas eu vi que era um bom Um bom meio ali Pela seleção de Portugal É formado na base do esporte Então eu falei Pô, é um bom jogador Pra gente colocar aqui Então eu vou começar O nosso meio de campo ali Com o William Carvalho Junto ali com o William Carvalho Quem que eu coloquei ele? O cara aqui É mais famoso do Benfica João Mário Atualmente tá jogando no rival, né? E eu gosto muito do João Mário Eu gosto muito do futebol dele Ele cadencia muito bem o jogo Hoje é do rival Mas ele é formado na base do esporte Então eu coloquei o João Mário aí Pra jogar ao lado do nosso William Carvalho Junto com eles ali Pra armar também Porque aqui só tem armador de jogo, velho Saber de meio Meio atacante Ou meia que joga aberto Nesse time não, velho A gente vai jogar tudo no meio aqui de campo Só armando o jogo Junto com os dois Temos quem? João Moutinho Atualmente jogador do Oves ainda, né? Porque o bicho Não sei se vai voltar pra Portugal não, hein? Não sei Mas atualmente jogador do Oves João Moutinho Cara, João Moutinho também Sou muito fã do futebol dele Quando tava bem no auge mesmo Cara, jogava demais Gosto muito dele Ele é um jogador muito habilidoso Então eu coloquei ele aqui no nosso meio de campo O João Moutinho Fala se o time não tá forte, meu parceiro Pra fechar o nosso meio de campo Que também dava pra ser atacante Mas eu vou colocar ele de meio de campo Pra dar certo ali o nosso esquema, né? Pra ter todo mundo Quem que eu coloquei? O famoso Trivelinha, meu parceiro Só que, ó De três dedos aqui, ó Ricardo Quaresma Ele dá pra jogar de atacante Mas ele também joga de meia Então eu vou colocar ele ali no meio de campo Meio atacante ali Ricardo Quaresma A lenda da Trivela Então o nosso meio de campo Foi formado por quem? William Carvalho João Moutinho João Mário E Ricardo Quaresma Atualmente o Ricardo Quaresma Joga no Besiktas Ele voltou lá pro Besiktas, né? Ele passou pelo Vitória Achei que ia dar muito bom Não sei Eu não acompanhei muito Mas eu, de longe, assim Eu acho que não foi tão, assim, né? Esperado Botaram muita expectativa nele Não foi aquela coisa, né? Então montado o nosso meio de campo Sobrou quem? Dois atacantes Ao lado do nosso famoso atacante Teremos quem? Nani, cara Nani, eu sou muito fã Do futebol do Nani também Hoje Deixa eu ver qual time que o Nani tá Que nem eu faço ideia Do onde o Nani tá Ele tá no Adana Demispor Colubu Eu só lembro que ele tava Nos Estados Unidos Depois daquilo lá Já não sei mais nada do Nani Mas o Nani, cara Ele jogou muito no Manchester Gostava pra caramba De ele jogar no PES Com o Nani Jogava muito Então eu coloquei Nosso ataque aqui Também tinha O Rafael Leão Pra colocar o nosso atacante Né? Porque eu acho o Rafael Leão Muito bom O atacante tá no Milan Atualmente Só que se eu colocasse o Rafael Leão Eu ia tirar o William Carvalho No meio O que vocês acham melhor? Deixar o William Carvalho E não colocar o Rafael Leão Então ficar 4-4-2 Ou colocar 4-3-3 Tira o William Carvalho E coloca o Rafael Leão No ataque Vou deixar pra vocês Comentem aí O que vocês acham melhor Ao lado do nosso Nani Temos quem? O Papai Cris Meu parceiro A maior lenda aqui Então Estamos com o nosso time montado Rui Patrício José Fonte Cédric Soares Inácio Nuno Mendes William Carvalho José Montinho João Montinho Quer dizer João Mário Quaresma Nani E Cristiano Ronaldo Eu vou até ir embora Vocês acham que esse time Tinha a chance De ganhar uma Champions League? O que vocês acham? Cara Eu acho que esse time Ficou muito forte Ficou muito bom O que vocês acharam? Comentem aí O que vocês colocariam? O que vocês mudariam? Lembrando que a regra Que é Jogadores formados na base Do Sporting Que atualmente ainda jogam Não estão aposentados Se não eu ia colocar figo Eu ia colocar uns caras mais antigos Então essa era a regra Comentem aí Se vocês iam mudar alguém Se vocês iam colocar outra pessoa Não sei o que Comentem aí Que eu quero saber a opinião de vocês Se vocês gostarem Não esquece Deixar o like Se inscrever no canal Se não for inscrito Que eu faço Esse vídeo também Com o time do Do Porto Do Benfica E de qualquer outro Que vocês pedirem aí Então é isso então rapaziada Tamo junto Muito obrigado E Fui